Vamos lá, bom dia a todos, entrou aí depois, bom dia ao sétimo ano, galerinha aí, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, falei para vocês ontem que hoje nós iríamos pegar essa parte aí, o início do módulo 4, ou melhor, da unidade 4, então vamos dar início hoje a essa unidade 4. Temos bastante conteúdo na unidade 4, como eu falei lá para vocês anteriormente, nós vamos ver diversas características das regiões brasileiras, então vamos ver aí todas as regiões, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, vamos ver todas as características dessas regiões, características aí, por exemplo, físicas, de biomas, de relevo, vamos ver características aí também de, por exemplo, industrialização, economia, vamos ver muita coisa, a população dessas regiões, vamos ver muita coisa aí com relação à questão aí das regiões do Brasil, vocês vão conhecer o Brasil melhor aí nessa nossa aula da unidade 4, e essa aula aí vai ajudar bastante para quem está fazendo aí o trabalhinho, né, então vocês que estão fazendo o trabalho aí do segundo trimestre, vão ter uma ajuda muito boa dessa unidade, porque ela vai falar diversas características regionais aí, então, por exemplo, quem escolheu o Estado da Bahia para falar do Estado da Bahia, vai saber que o Estado da Bahia tem na região nordeste do Brasil, as características dessa região ali, então vai ser bem proveitoso para vocês que estão fazendo esse trabalho, tá bom? Galera que está entrando aí, coloca o nomezinho para a chamada lá no chat, para a gente fazer essa chamada depois, então, vamos iniciar aí essa nossa unidade 4, qualquer dúvida que vocês tenham aí, é só me chamar, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apostila, um instantinho só, deixa eu, peraí, um instantinho só, acho que deu um probleminha. Beleza, agora foi. Então, unidade 4, regionalização do território brasileiro. Galera, essa questão aí da regionalização, ela é muito importante, porque imagina o seguinte, se nós falarmos aí, se nós quisermos estudar o Brasil, é fácil estudar o Brasil como um todo, um território tão grande como o Brasil, um território como nós vimos aí, com 8.515.000 quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo em extensão territorial? Seria fácil nós estudarmos esse país, né, nessa dimensão toda, se nós não compartimentássemos ali, dividíssemos o território? Seria muito difícil, né, conhecer todo esse Brasil, assim, de uma forma genérica, de uma forma aí, total, totalitária desse país, sem compartimentarmos aí as características de cada parte desse nosso território brasileiro. Então, a regionalização, ela tem esse intuito de dividir, ó, dividir ou delimitar determinada área da superfície terrestre. Quando a gente, por exemplo, divide o território do, aqui, o território fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro em Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Sul Fluminense, Norte Fluminense, isso vai facilitar a compreensão do território fluminense. Isso vai facilitar a nossa compreensão de cada partezinha desse território do estado do Rio de Janeiro, para poder tornar mais fácil a chegada, por exemplo, de políticas públicas. Ah, a região da Baixada Fluminense, ela carece mais de uma maior atenção na área de saneamento básico. Então, se torna mais fácil direcionar recursos para essa área, por exemplo, de saneamento básico na Baixada Fluminense, porque a gente compartimentou, se nós falássemos, ah, o Rio de Janeiro carece, de saneamento básico. Será que todo o estado do Rio de Janeiro carece de saneamento básico? A gente sabe, por exemplo, que a Zona Sul, ela vai ter ali um saneamento básico muito bom, né, a área mais, que tem a grande parte da população de classe média alta do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que ali não tem muitos problemas de saneamento básico. Porém, a região norte, a região oeste, né, a zona oeste, a zona norte, a Baixada Fluminense, possuem problemas aí com relação a saneamento básico. Então, vocês conseguem perceber que quando a gente divide o território, se torna mais fácil que nós, que o governo, né, que os órgãos públicos adotem ali, direcionem mecanismos para trabalhar cada setorzinho ali dessas regiões, né, então, seja saneamento básico, seja de segurança, né, seja aí diversas outras, saúde, então, seja diversas, diversas características de cada região. Se nós pegarmos, então, o Brasil como um todo, fica difícil a gente conseguir identificar as características de cada região. Por exemplo, se nós pegarmos a questão da industrialização, o Brasil é um país industrializado, foi um país que sofreu um processo de industrialização tardia, mas o Brasil é um país industrializado. Porém, se nós falarmos, ah, o Brasil é um país industrializado, beleza. Essa industrialização, ela está presente em todas as partes do país? Não está, né, a industrialização, o foco da industrialização brasileira está presente principalmente na região sudeste. A região sul também vai ter uma industrialização bem forte, não tanto quanto a região sudeste, mas vai ter também. Agora, a região centro-oeste, a região norte, são regiões que têm muito pouco processo ali de industrialização, são poucas indústrias presentes nessa região. Então, a gente não pode chegar e falar de forma genérica que o Brasil é industrializado, beleza, ele é industrializado, mas quais as regiões? Quais regiões que o poder público precisa direcionar ações públicas para poder levar essa industrialização ali? Ah, então, temos que levar mais industrialização para a região norte do país, porque a região que tem menos, tem um processo menor de industrialização. Beleza, então, vamos direcionar políticas públicas para que essa região se industrialize. Então, olha aí, a gente, quando regionaliza, o poder público consegue direcionar melhor as suas ações, onde que ele deve focar determinado tema, por exemplo, que precisa ser trabalhado dentro do território brasileiro. Então, a regionalização, ela tem esse intuito, ela é muito boa porque ela permite que o poder público direcione aí as ações públicas que precisam ser tomadas, seja de segurança pública, seja de saúde, seja de saneamento básico, enfim, diversas características que precisam chegar a determinadas regiões e de forma compartimentada, de forma separada, de forma regionalizada, cada região ali é diferente, a gente consegue levar isso com maior facilidade, conhecer esse território com maior facilidade. Então, esse é o intuito ali da regionalização, vai ter essa característica ali de tornar o melhor entendimento de cada partezinha aí do território. Então, se nós pegarmos o território brasileiro, nós pegamos esse território brasileiro e dividimos em regiões. Nós podemos pegar o território do estado do Rio de Janeiro e dividir em regiões. Nós podemos pegar o território, por exemplo, da Baixada Fluminense e dividir ali em regiões, em municípios, para se tornar mais fácil o entendimento de cada local. Ok? As características de São João de Meriti são diferentes das características de Nova Iguaçu, que são diferentes das características de Melópolis. E assim, a gente consegue compreender melhor as características de cada região, de cada partezinha ali, que vai ser fragmentada para o melhor entendimento, para o melhor conhecimento da área. E para direcionar melhor as políticas públicas que o governo precisa direcionar para essas regiões. Tá ok? Então, esse é o intuito aqui, da regionalização aqui, melhorar estudos para controle e gestão, favorecer o desenvolvimento econômico de uma região. Então, esse é o intuito. A região nordeste do Brasil, ela tem uma característica, por exemplo, de atrair muitos turistas no Brasil. Opa, então vamos direcionar mais recursos para o setor de turismo no Nordeste, porque atrai muita gente. Então, vamos direcionar recursos para o turismo da região Nordeste. O Rio de Janeiro é um estado que atrai também muitos turistas. Vamos direcionar recursos para o estado do Rio de Janeiro para atrair ainda mais turistas. Então, é um direcionamento do poder público no que ele quer melhorar, no que ele quer melhor gerir no Brasil, nas suas diversas regiões brasileiras. E vocês vão estudar cada uma das regiões, vocês vão compreender cada uma das características dessas regiões. Os pontos fortes aí da economia, por exemplo, também os pontos negativos. Então, vocês vão entender um pouco sobre cada região do Brasil e vão compreender a importância desse processo de regionalização, de dividir, de compartimentar para se melhor entender esse território. Beleza, galera? Então, vamos lá. Aqui temos, para regionalizar, nós temos alguns critérios que precisam ser utilizados para poder dividirmos o espaço. Temos aspectos aqui culturais, econômicos, históricos, recursos hídricos, biomas, recursos florestais, aqui áreas urbanizadas, enfim. Diversos critérios vão ser adotados para que nós possamos dividir esse território brasileiro em diversas regiões, hoje em dia, cinco regiões. Então, diversos critérios vão ser adotados para que se faça isso. Por exemplo, quais são os critérios em comum que fazem da região nordeste, por exemplo, ter nove estados e esses estados, cada um com a sua característica, mas tem características muito parecidas, seja de cultura, seja de população, seja de povoamento. Então, tudo isso faz com que se divida aquela área ali, juntando esses estados e formando uma região. Então, pegam diversas características aí, principalmente as características incomuns, para poder dividir essa região aí das demais regiões. Ok? Então, temos aí, aqui, entre alguns exemplos de critérios que podem ser utilizados, cultura, como eu falei, economia, aspectos históricos, enfim, termos diversos aí que podem ser utilizados. E, ao longo do século XX, foram propostas de várias regionalizações do Brasil, cada um apresentou critérios diferentes, porém, a que se sobressaiu, a que hoje em dia é utilizada, é a Divisão do Brasil II IBGE. Essa divisão, ela vai ter esse nomezinho aqui, Divisão Político-Administrativa. Então, a Divisão Político-Administrativa, ela vai ter um intuito ali de ser uma divisão que vai pegar diversos aspectos do Brasil, aspectos de desenvolvimento, aspectos de industrialização, aspectos culturais, aspectos naturais, diversos aspectos, diversos critérios que vão ser analisados nessa divisão aqui do Brasil II IBGE, que é uma divisão muito importante, é a que vocês precisam conhecer, é a que nós conhecemos, hoje em dia, das cinco regiões brasileiras, essa região Sul-Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e é uma divisão aí que vem sendo adotada nos últimos anos, ok? Porém, aí, ao longo do século XX, de todo o século XX, diversas transformações, inclusive, econômicas fizeram com que esse território aí fosse dividido aí de diversas formas, né? Então, hoje em dia, o que se estabeleceu foi essa divisão aí com esses, todos esses, com todas essas regiões, né? Com o intuito aí principal de levantar dados econômicos, sociais e demográficos e elaborar uma divisão regional do Brasil, que o IBGE propõe, então, essa divisão aí nas cinco regiões brasileiras. Beleza, pessoal? Sigamos aqui, aqui, ó, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o chamado IBGE, importante órgão brasileiro que levanta dados da população brasileira como um todo. Como é que a gente sabe, por exemplo, qual o tamanho da população brasileira? A população brasileira, em 2020, está estimada a 210, 212 milhões de habitantes. Mas como é que a gente sabe isso? Porque o IBGE, ele faz, de 10 em 10 anos, um levantamento demográfico, o chamado censo demográfico, que seria realizado esse ano, só que não vai ser realizado esse ano, porque, por conta da pandemia, então, possivelmente, ano que vem, o IBGE vai em todas as residências do país para poder contar a população brasileira. Então, isso faz com que o IBGE, esse órgão estatal brasileiro, possa conhecer as características da população brasileira. O IBGE faz esse levantamento, essa contagem de todos esses habitantes, mas não só isso, ele levanta aí, por exemplo, quantas pessoas moram na mesma casa, a idade média dessa população, eles querem saber, por exemplo, qual a média de salário, qual a média de renda da população, das famílias, então, eles levantam esses dados, eles perguntam se tem eletrodomésticos em casa, quais são, enfim, o grau de escolaridade, são muitas informações que o IBGE levanta, e faz com que nós conheçamos melhor o país. Então, o IBGE aqui é um importante órgão de estatística do Brasil, ele vai levantar diversos dados estatísticos da população brasileira. Tá bom, pessoal? Então, é um importante órgão aí, o IBGE. Aqui, a sede, sede aqui no Rio de Janeiro. Sigamos aqui. Aqui, o IBGE utiliza diversos critérios para organizar seus estudos, como a estrutura da população, a forma de ocupação do solo, a estrutura da hierarquia urbana, o consumo, o nível cultural e o estágio de desenvolvimento das áreas. Então, diversos, como eu falei para vocês, diversos critérios são levantados para poder se compartimentar, para poder dividir uma área. Só que no Brasil, pessoal, nós temos aí, como eu disse para vocês, uma extensão territorial muito grande, uma variedade de elementos naturais e culturais muito diversos. O Brasil aí, que vai ter uma cultura bem diversa, região sul, que é bem diferente, por exemplo, da região nordeste, característica cultural, região sul, que foi colonizada por diversos povos europeus, alemães, com parte por povos alemães, italianos, enfim, espanhóis, portugueses, e é bem diferente, por exemplo, da região norte do Brasil, que vai ter ali, grande parte da população ali, de origem nativa, dos povos nativos da Amazônia, então, são características bem diferentes dentro dessa população brasileira, isso torna difícil conhecer todo esse Brasil. E como eu disse para vocês, se nós compartimentarmos, se nós dividirmos, ou se nós regionalizarmos as áreas do Brasil, se torna mais fácil compreender esse Brasil, do que pegar ele todão, pegar aquele todo do Brasil, e queria falar que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, o Brasil tem diferentes características, porque o Brasil é muito grande. Para entender, para compreender essas diferentes características, se faz necessário um processo de regionalização. Aqui, por exemplo, um dado, ao lado de uma área quente e seca, como o sertão nordestino, por exemplo, existe a região, uma região quente e úmida da Amazônia. Então, pessoal, ali ao lado do sertão nordestino, ao lado da Caatinga, logo ao lado da Caatinga, nós temos a floresta amazônica. A Caatinga é uma vegetação seca, bem esturricada, sem água, com pouca presença de água. Então, vamos ter os cactos, como um grande exemplo. Ao lado, nós temos a floresta amazônica. Então, temos aí diferentes características, e que precisam ser levadas em conta, para poder se dividir, esse Brasilzão todo, é uma forma de dividir todo esse Brasil. Por exemplo, aqui nós temos a região nordeste, que vocês verão mais à frente, que devido às diferentes características da região nordeste, a região nordeste vai ser dividida em quatro unidades, zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Então, por quê? Porque o nordeste como um todo, não é todo igual, ele tem diferentes características. E para se conhecer essas diferentes características e propor políticas públicas para essas diferentes regiões, para essas diferentes localidades, se faz necessário regionalizar, dividir, para que se conheça melhor, direcione melhor ali as políticas públicas. Beleza, galera? Então, aqui, no entanto, como compreender, de que maneira poderíamos facilitar o estudo sobre o Brasil com o tamanho e diversidade de elementos naturais e sociais? É por isso, existem as divisões territoriais que facilitam e atendem a diversos propósitos para ampliar o conhecimento do Brasil em sua totalidade, de forma que nós conheçamos melhor esse Brasil, mesmo que compartimentando, se a gente compartimentar, se a gente dividir e regionalizar, a gente vai conseguir conhecer a totalidade desse Brasil aí, coisa que nós não conseguiríamos se tivéssemos ali apenas uma região, apenas o Brasil. Então, seria muito mais difícil conhecer esse Brasil como um todo e direcionar políticas públicas para esse Brasil como um todo, sem conhecer as pequenas características de cada pontinho do Brasil. Beleza, galera? Em 1990, então, foi realizada pelo IBGE a última regionalização do Brasil, devido lá à Constituição Federal de 88, o que acabou caracterizando aqui a criação do Estado de Tocantins, que foi separado de Goiás. Aqui, ó, Goiás e Tocantins eram uma coisa só, porém, lá com essa nova divisão, Goiás e Tocantins se separaram e foram, e Roraima, Rondônia e Amapá foram levados a territórios federais, né? A condição de territórios federais é a condição de estados, esses três estados aqui, Roraima, Rondônia e Amapá foram criados e, com isso, e Pernambuco, e Feterano de Noronha foi anexada aqui a Pernambuco, então, nós tivemos essa configuração do território brasileiro nas cinco regiões brasileiras. Aqui, ó, cinco regiões, região norte, região centro-oeste, região nordeste, região sudeste e região sul do Brasil, galera. Então, essa é a característica regional do Brasil, né? É importante destacar aqui, ó, que essa divisão utiliza os limites físicos dos estados. Olha, o que seria isso, pessoal? O estado da Bahia, por exemplo, não foi cortado, da de Minas, por exemplo, não foi cortado ao meio. Olha aqui, ó, o estado de Minas, ele está respeitando aqui o limite político-administrativo de Minas. Então, ó, o estado de Minas foi respeitado, São Paulo, Rio. Então, o que significa isso? Os limites físicos dos estados foram respeitados. Então, para dividir, para regionalizar, nós separamos aqui alguns estados com características em comum e regionalizamos, certo? Não precisamos dividir esses estados para poder regionalizar. Então, em outras formas aí de regionalizar, há essa divisão aqui, por exemplo, a metade daqui de Minas Gerais, porque vai utilizar outros critérios. No critério político-administrativo do IBGE, os estados são respeitados, os limites dos estados são respeitados. Então, nós temos aí a separação de alguns estados para a criação dessas regiões no Brasil. Beleza, galera? Então, é isso. Alguma dúvida com relação à nossa aula de hoje, galerinha? Está tranquilo? E aí? Tranquilo? Show de bola? Então, é isso, pessoal. A nossa aula, então, de hoje foi essa. Eu vou finalizar aqui. Só lembrando, quem não colocou o nomezinho do lado, coloca o nomezinho do lado para a chamada. Oi? Quem falou comigo, não? Eu posso. Oi? Pode falar. Você passou uma atividade lá no plural. É para imprimir, não é? Isso, isso aí. Passei uma atividade no plural. Essa atividade, vocês precisam fazê-la agora. Tá, ok? Agora em aula. Quem não conseguiu acessar no plural, vou passar no WhatsApp também agora para vocês, tá bom? Então, essa atividade é para fazer em aula. Tá bom? Então, terminando aqui, fechando essa nossa aula ao vivo, nós vamos lá para o WhatsApp e vocês começarão a fazer as atividades. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp que eu vou ajudando vocês aí no que for preciso para a resolução desses exercícios. tá bom, galera? Então, é isso, ok? Por hoje é só aqui na aula online. Então, vamos lá para o WhatsApp agora. Qualquer coisa, me chamem lá. Tá bom, galera? Tá bom, professor. Falou. Um abraço aí. Tchau, tchau. Vamos lá para o WhatsApp agora. Tchau. Tchau, professor. Tchau. 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 Tchau.